Salve loucos por filmes, estamos aqui pra trazer mais um vídeo sobre a origem dos vilões pra vocês, e hoje vamos trazer um vilão nacional, mas que já inspirou até vilão de grandes filmes de Hollywood, ele que é um dos vilões mais memorável dos cinemas, estamos falando dele o Dadinho. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Então vai deixando o seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo! José Eduardo Barreto Conceição, ou Zé Pequeno, antes conhecido como Dadinho, foi um criminoso carioca da Cidade de Deus entre os anos 70 e 80. Foi retratado de forma semi-ficcional no filme Cidade de Deus, de 2002, onde foi interpretado por Leandro Firmino e Douglas Silva. No filme ele é um garoto órfão que vive atrás do trio Ternura, que é composto por alicate, marreco e cabeleireira. Desde pequeno Dadinho sempre teve o sonho de ser dono da cidade, e sempre se misturou com coisa errada. Até que um dia ele teve a ideia de fazer um roubo em um hotel, como ele sabia que cabeleireira não ia deixar ele participar do modo que ele queria. Ele resolve fingir que os policiais estão chegando pra que o trio Ternura saia correndo do hotel, e ele possa matar sua vontade de matar. Ao cometer esses crimes ele sabia que o cabeleireiro não iria aceitar, então ele fica morando na rua e vivendo de pequenos roubo que fazia com seu braço direito o Bené. Dadinho viveu na rua fazendo roubo até seus 18 anos quando já era bastante respeitado. Mas Dadinho queria ser o dono da Cidade de Deus, então Dadinho bola um plano com Bené pra tomar todas as bocas e virar dono de tudo, e assim o Dadinho vira o Zé Pequeno. Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus, desde os tempos de moleque, quando ele ainda se chamava Dadinho. Zé Pequeno conseguiu tomar todas as bocas em um dia, exceto a do Cenoura, esse que junto de Mané Galinha se tornaria seus grandes inimigos. Zé Pequeno inicia uma guerra com Cenoura após a morte de Bené, que acaba influenciado na sua morte. Zé Pequeno cometeu vários crimes e assassinatos na sua vida. Mais diferente de outros vilões que trazemos aqui, você sabia que ele foi totalmente inspirado em um traficante real. Então conheça agora a verdadeira história do Zé Pequeno. José Eduardo Barreto Conceição, o Zé Pequeno. Nascido em 1957, no Rio de Janeiro, José Eduardo cresceu na Cidade de Deus, assistindo às remoções e à expansão da comunidade em tempo real. Ao contrário do filme e do livro, Dadinho não é órfão e sua mãe tampouco trabalhava com prostituição, como alegam. A própria mulher, chamada de Dona Bea, explicou aos jornais na época que não chegou a se envolver com o ofício. O trio Ternura acabou se transformando em uma fonte de inspiração para os meninos da comunidade. E Dadinho realmente foi convidado a participar do roubo a um motel com os jovens, ficando como vigia. Mas no longa-metragem, ele simplesmente é tomado por uma ira psicótica e acaba cometendo uma chacina no local. Coisa que moradores e amigos de Zé Pequeno da vida real garantem que nunca aconteceu. De fato, ele participou do assalto, mas ficou realmente apenas como vigia. Ainda assim, isso fez com que Dadinho encontrasse um caminho diferente para seguir dentro da cidade de Deus, o da criminalidade. Zé Pequeno, como passou a ser chamado, decidiu dominar a venda de drogas na região e foi anexando as pequenas bocas de fumo ao seu negócio, criando um monopólio na comunidade. Para conquistar o poder, Zé Pequeno precisou matar concorrentes e Ailton Batata, um dos que batiam de frente com ele na época. Conta que uma guerra acabou se instalando na região. Como todos os traficantes eram amigos de infância, muitos ficaram sem entender o que estava acontecendo. No filme, Batata recebe o nome de Cenoura. E na vida real os dois chegaram a se enfrentar, mas foi Zé Pequeno quem levou a melhor, acertando vários disparos no rival. Batata não morreu, mas deixou de rivalizar com Zé Pequeno, e outros traficantes quiseram disputar o monopólio da venda de drogas. É quando surge Mané Galinha, interpretado por seu Jorge no filme, e que na vida real era um ex-militar que decidiu entrar no tráfico, até ser assassinado por outro rival. Batata resolveu voltar para a cena, prometendo vingança pela morte de Mané, e os dois começaram um conflito sangrento. Com tantas mortes, a polícia acabou prendendo Zé Pequeno, que ficou na detenção em Frei Caneca. Ele ainda lutou para se manter no comando do tráfico na Cidade de Deus, mesmo dentro da cadeia. Quando saiu, estava determinado a retomar sua posição. Então elaborou o plano de tomar o ponto dos prédios habitacionais, local que deu origem à Cidade de Deus. Outro ponto que difere da realidade, é que Zé Pequeno teria morrido pela mão de crianças que tinham raiva dele por usar muitas no tráfico. Na realidade, todos sempre relatam que ele não permitia crianças no tráfico, inclusive proibia seus capangas de usarem drogas na frente de qualquer uma delas na comunidade. Se você está se perguntando como Zé Pequeno morreu, muitos acreditam que ele tenha sido vítima de overdose, já que seu corpo não apresentava marcas de violência. Foram os próprios comparsas que teriam removido seu corpo da Cidade de Deus para evitar a presença de policiais no local. Uma reportagem da Folha de S. Paulo, de 2003, com entrevista de moradores da comunidade, revela que eles são totalmente contrários à ideia de que Zé Pequeno era estuprador, que cheirava cocaína e teria morrido por disparos feitos por crianças. A antropóloga Albas Aluá na época reforçou que, em todas as suas pesquisas, nunca viu nenhum menor de idade portando arma e que não teria sido Zé Pequeno quem cometeu a chacina no motel, quando ainda era chamado de Dadinho, e sim outro criminoso. Então isso é tudo pessoal, espero que tenha gostado. Deixar aí nos comentários o próximo vilão que vocês querem ver a origem. Se você é novo na família de loucos por cinema, já se inscreva no canal. Deixa o like e ative o sininho. Valeu, tchau, tchau!